Ai, Ana é conhecida Mineiro, Paulo, Mineiro, oi Coletora, Rússia Ai, Mineiro, Paulo, Mineiro, oi Todos vem pra conhecer Mineiro, Paulo, Mineiro, oi Essa nossa religião Ai, Mineiro, Paulo, Mineiro, oi Sai a nossa alegria Mineiro, Paulo, Mineiro, oi De todo o seu coração Ai, Mineiro, Paulo, Mineiro, oi Quem não gosta de caio Ai, Mineiro, Paulo, Mineiro, oi Porque não tem coração Ai, Mineiro, Paulo, Mineiro, oi Lá se reza a vanovena Ai, Mineiro, Paulo, Mineiro, oi A botinha em posição Ai, Mineiro, Paulo, Mineiro, oi E depois vai se irandeira Ai, Mineiro, Paulo, oi Faz sua apresentação Ai, Mineiro, Paulo, oi É chamar de encaião Ai, Mineiro, Paulo, Mineiro, oi Faz sua apresentação Ai, Mineiro, Paulo, oi Para o povo desta terra Ai, Mineiro, Paulo, oi De todo o meu coração Ai, Mineiro, Paulo, oi Isso é nossa cultura Ai, Mineiro, Paulo, oi Não podemos deixar não Ai, Mineiro, Paulo, oi Começou coisas mais velhas Ai, Mineiro, Paulo, oi Até a nova geração Ai, Mineiro, Paulo, oi